Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey. E porquê? Porque há rumores de que, proximamente, num futuro próximo, possam vir a ser pais pela primeira vez. Ele, Lourenço Ortigão, de 32 anos, está focado na vida profissional, mas não esconde, no entanto, os seus desejos pessoais, nomeadamente, a vontade imensa de ser pai. Ele disse, acredito que seja para breve, num futuro próximo, adiante do ATV 7 dias, sublinhando do total compreensão para com a namorada Kelly Bailey, de 23 anos. O facto de podermos ou não ter um filho, influencia sempre mais de um lado do que o outro. Não sou eu que o vou carregar, por isso será uma questão de percebermos quando será o momento certo. Os dois atores estão juntos há cerca de 3 anos e já pensam em cimentar a relação. No entanto, não há planos definidos. O casamento também não é uma prioridade para o par romântico que se formou na novela A Herdeira em 2018. Agora, Lourenço e Kelly estão em lados opostos da barricada. Ele na SIC, é o novo exclusivo do canal de passo de Arcos, e já grava a série O Clube, e ela na TVI. Mas esta separação não preocupa Lourenço Ortigão, que disse, começámos a carreira muito juntos e agora estamos a conseguir cada um fazer a sua. Isso só no Junho mais. Recordemos que há boatos de que, provavelmente, Kelly Bailey será uma das resgatadas, digamos assim, da TVI para ir para a SIC. Porque, como já saiu Lourenço Ortigão da TVI, houve rumores e há rumores de que Kelly Bailey pode ser a próxima. Vou-vos deixar o vídeo passar aqui em cima para poderem ver esse vídeo dos rumores da saída de Kelly Bailey da TVI. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.